Agora a gente traz informações sobre o furto de uma moto aqui na região central de Sinop A moto da Caroline, que está aqui com a gente E foi nesse ponto aqui na Avenida Zimbaobas que a sua moto foi furtada, Caroline, como é que foi? Isso, eu estava estacionada bem aqui no canto assim E o cara simplesmente pegou, chegou, empurrou ela para frente, destrancou Porque ele arrombou onde foi a chave Foi até na frente da clínica para ver se eu estava lá dentro E voltou para trás, agora eu não sei se ele estava aguardando E ele foi em direção só à minha, tinha outras, mas... Você estava aqui na clínica, você trabalha na região aqui? Eu trabalho na escola e eu estava aqui na clínica, eu vim ver minha mãe que estava aqui Entrou e quando voltou? Na moto não estava mais aqui Nenhuma informação aqui agora? Nenhuma informação, a gente só tem filmagem do cara que a gente conseguiu dali, né? Pessoal que tem informação, que vê essas imagens, conhecer essa pessoa dessas imagens Pode entrar em contato com a polícia, você já fez o boletim de ocorrência? Fiz o boletim de ocorrência, já recorri tudo Mandei em tudo, qualquer canto, agora é aguardar E agora, Carolina, como é que está para andar nesse noop, né? Sem a moto? Coração chega a errar, batida Faz uma falta gigantesca, né? Nossa, nem me diga É, complicada a situação, porque é uma moto que a gente trabalha para comprar, né? Que você trabalhou para comprar e agora vem alguém e leva assim do nada, né? Realmente, é muito falta de consideração, falta de imunidade Não tem explicação para uma pessoa fazer isso, né? Aguardar e tomar, olha que apareça Amém Tá aí, gente, a Carolina, então foi nesse ponto aqui na Avenida das Embaúbas Tem um estacionamento, a moto estava aqui Como tem várias outras que você acompanha nas imagens do Oswaldo Pereira As motos ficam estacionadas aqui Nas imagens ele chega, parece que está até de capacete, inclusive, né? Ele já está com um capacete aí, consegue destrancar a moto, faz ali o trabalho de profissional dele, vamos dizer assim E acaba levando a moto da Carolina O boletim de ocorrência já foi registrado Se você tem informações dessa moto ou dessa pessoa que aparece nos vídeos Entre em contato com a polícia para que ela seja devolvida à sua dona de direito E aí Obrigado.